Eu vou contar um pouquinho sobre a história desse carro. É um carro 2000, que é o queridinho da Chevrolet. Esse azul aqui, nesse modelo, saíram apenas 200 unidades. E por ele ser o queridinho da Chevrolet, ele foi apelidado de Arara Azul. Então, se você tá pensando que isso aqui é qualquer carro, não é. Ele é uma relíquia. Ah, Flavio, mas relíquia? Relíquia é só carro antigo. Esse é o ano 2000. Depois da Era dos Quadrados, ele deu início à modernização dos veículos no Brasil. Esse interior aqui foi escolhido a dedo, foi pensado a dedo. Posso te dar uma notícia? É couro totalmente legítimo. E a pintura do painel e coluna e teto é de uma nova tecnologia usada pelo Leandro Capotaria. Volante desse carro aqui é da nova Montana 2023 ou do novo Agile 2023. E nem se fala do som, né, rapaziada? Todo full evoque áudio e esse madeiramento incrível. Bancos do Up, é isso mesmo. Suspensão a ar e aro 18. Olha o tamanho dessas rodinhas, família. Olha que incrível, ficou realmente parecendo um verdadeiro brinquedo. Um verdadeiro Hot Wheels. Depois dessa história maravilhosa, essa semana já marco a data do sorteio oficial. Fechou? Então, clica, participa. Vamos acabar logo com isso. E Deus abençoe.